Fala galera, Hyundai Tucson finalizado, nesse carro fizemos a instalação da multimídia Android Kronos Vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá espelhando aqui o iPhone 12 Ele tá só carregando, o espelhamento é via Wi-Fi Além disso, o aparelho já vem com alguns aplicativos instalados Entre eles, Spotify, Youtube, Netflix Ele já vem com TV digital, mas pode ser também instalado TV HD A gente manteve a câmera de ré do carro original Também existe a possibilidade de colocar câmera frontal Aqui é o aplicativo de espelhamento, aplicativo de câmera frontal Lembrando que toda a instalação é sem corte de fio, sem influenciar no sistema original do carro Isso aqui é o Waze, funcionando O aparelho tem um ano de garantia Pra mais informações, chama no Instagram, chama no WhatsApp Que a gente passa o orçamento Valeu O ano é bom O ano é bom